Vamos trazer aqui a agenda dos candidatos ao governo do Estado do Piauí. Vamos trazer a primeira agenda do candidato Silvio Mendes, que hoje teve uma manhã marcada por uma agenda de adesões, Elivaldo Barbosa, e falou a respeito dessa situação, né? Envolvendo a União Brasil. É verdade. Hoje cedo o candidato Silvio Mendes participou de uma caminhada junto com o Joel Rodrigues na zona sul de Teresina e depois cumpriu uma programação especial de adesões, inclusive um partido praticamente inteiro hoje anunciou apoio ao candidato oposicionista. Vamos acompanhar. Na avenida principal do bairro Promorá, na zona sul da capital, ativistas, apoiadores da chapa Silvio Mendes e Joel Rodrigues, intensificam a reta final da campanha. O candidato a senador, Joel Rodrigues, já fala em tom de avaliação da campanha oposicionista. O desafio agora é para o dia D, no próximo domingo. A missão foi cumprida, que nós estamos chegando ao final e recebendo carinho, calor humano, a esperança do piauiense. Aqui é mais uma demonstração do teresinense, que clama por uma verdadeira mudança. Como é bom estar andando, sendo abraçado, recebendo carinho e o amor do piauiense, aumentando o compromisso nosso para com o povo do nosso querido Estado. No escritório político da campanha de Silvio Mendes, amanhã foi de adesões. A primeira, do candidato a deputado federal José Luiz Carvalho, do Republicanos. Recebendo a visita desse Parnaibana e Lúcia, aposentado já, foi chefe do aeroporto, que se chama de internacional, mas não é. Mas um dia será, breve. E é sabendo o José Luiz, com toda a honra, com toda a glória que ele merece. E a gente te agradece, José Luiz, você que entendeu a nossa mensagem, que confia na nossa palavra. É muito bom, muito bom e aumenta a coragem de seguir em frente. Muito obrigado. Governador Silvio Mendes, para mim é um prazer. Posso assim adiantar, porque nós temos que acreditar mesmo, é na vitória. O senhor será o próximo governador eleito do Piauí. E eu, como candidato a deputado federal pelo republicano, trago aqui a mensagem do litoral do Piauí, que lhe apoia. O litoral, além do litoral, vem aquela parte mais interiorana, que nós chamamos planície litorânea, e toda a região norte do estado do Piauí. Estou aqui para valer, porque acredito na sua candidatura, na sua competência como administrador público, já comprovada. E também quero aqui anunciar o meu apoio ao senador Joel, que é um cidadão de bem e que merece todo o nosso apoio. Mas o principal na agenda política do candidato Silvio Mendes aconteceu no final da manhã desta terça-feira. E envolveu um partido inteiro, destroçado, desmontado, na reta final da campanha. Parte da chapa majoritária e praticamente toda a chapa proporcional, agora no palanque de Silvio Mendes. Praticamente todo patriota ao lado de Silvio Mendes e Joel Rodrigues. Ex-candidata a vice-governadora, ex-candidato a senador, candidatos à Câmara Federal, Assembleia Legislativa. O grupo abandona o projeto majoritário do patriota e anuncia apoio a Silvio e Joel. Eu já estava descontente há algum tempo, já com o presidente do partido, né? E pedi a minha desfiliação. Segundo a Constituição Federal, nós não somos obrigados a permanecer filiados, né? E eu vim realmente para o doutor Silvio porque eu acredito nele, para o nosso Estado, que vai ser o melhor. Nada que se constrói por acaso. Então, aqui eu testemunho aos piauienses da política decente que a gente faz. Da política decente que a gente faz. Ninguém aqui está por interesse nenhum do que o Piauí. Nenhum. Nada mais do que isso. E eu aceito com muita honra, com muita fé e a certeza que nós juntos vamos construir um Piauí diferente. Pode ter certeza disso. E para falar um pouco a respeito desse dia de adesões, né? Anunciados aí pelo candidato do União Brasil, o candidato Silvio Mendes. Nós já estamos recebendo aqui o coordenador da campanha de Silvio Mendes, Luciano Nunes. Ele vai falar um pouco a respeito dessa reta final de campanha. Seja bem-vindo, Luciano Nunes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia, Livaldo, a todos que fazem a TV Cidade Verde e a todos que estão nos assistindo. Qual o peso que tem as adesões anunciadas hoje? Olha, é uma manifestação muito importante e contundente, né? Todo um partido, né? Candidato a vice-governador, candidato a senador, candidatos a deputado federal, deputado estadual. Manifestar o apoio à candidatura de Silvio Mendes nessa reta final tem uma simbologia, né? Muito grande, um peso político muito importante. E representa muito bem esse momento que a campanha do Silvio vive, né? De reta final, né? E manifestações espontâneas de adesão, não só de lideranças políticas, mas do povo, da população, que agora, vendo o momento da decisão se avizinhar, manifesta de forma livre e consciente o desejo e o sentimento de mudar o rumo do Piauí com a candidatura de Silvio Mendes e com a candidatura de Joel Rodrigues ao Senado. É surpreendente, é muito forte as manifestações em prol da candidatura do Joel. E nós temos a convicção de que o Silvio será o próximo governador do Piauí no primeiro turno e o Joel será o próximo senador da República pelo Piauí. Vocês ainda veem a possibilidade de grandes adesões nesses dias finais ou os palanques já estão bem definidos? Bem, eu acho que na semana passada eu estive aqui, eu já fazia uma avaliação de que achava que o quadro não iria mudar mais, tanto que as adesões iriam diminuir o fluxo. Mas nós estamos vendo justamente o contrário, as coisas estão se intensificando e nada é surpresa ou será surpresa até o final dessa campanha e da eleição que é no dia 2. Então, muitas conversas, muitas manifestações e outras adesões estão previstas, sim, e devem acontecer nos próximos dias. Agora, o senhor falava também na semana passada, eu lembro bem, que além das adesões, lados escalados e a prioridade seria o volume da campanha. Que avaliação o senhor faz dessa estratégia de dar volume à campanha nessa fase derradeira? Importantíssima, porque é aí que a gente sente realmente a população, é aí que a população verdadeiramente se manifesta. Mais do que nas adesões. No contato direto. As adesões, elas têm um simbolismo muito grande, porque são lideranças ou de mandato ou que estão postulando um mandato ou lideranças partidárias e elas têm uma representatividade. Mas o que importa, o que vale mesmo, é esse sentimento que a gente percebe nas ruas, nas caminhadas, nas carreatas, nas conversas que fazemos aí nas cidades aqui em Teresina e no interior. E a campanha tem ganho nos últimos dias um volume extraordinário, tanto em Teresina como no interior. Então, acho que é extremamente importante e esse ritmo só vai aumentar, só vai se intensificar nos próximos dias, até o último instante. Vamos levar essa mensagem e vamos abraçar a todos os piauienses que querem e desejam mudar, que não aguentam mais esse governo que está aí há 20 anos com tanto desmando, com tanto desmantê-lo, com corrupção, com falta de eficiência. O povo do Piauí quer e precisa mudar e essa mudança é representada por Silvio Mendes, por Iracema e por Joel Rodrigues. Lídia? O candidato governista, nessa reta final, ele intensifica a campanha aqui em Teresina, faz uma campanha da pressão, da virada, com essa tentativa de unir cada vez mais as lideranças aqui na capital. Silvio Mendes tem o seu histórico como prefeito e eles apostam em uma virada aqui em Teresina. Como é que esse grupo de cívico da oposição trabalha para evitar essa possibilidade aqui na capital? É interessante como o candidato do governo, ele se contradiz no próprio discurso, porque há algum tempo ele dizia que já estavam na frente, agora falam em virada. Então, eu acho que todos têm o direito de ter a sua estratégia. O importante é que a população está bem consciente e tem duas alternativas. Uma de um governo que está aí há 20 anos e não fez, não fez na saúde, está aí os hospitais regionais destroçados, sem estrutura. Está aí a educação, que não fez também, depois de 20 anos, lança um programa de alfabetização, reconhecendo que não foram capazes sequer de alfabetizar a nossa população e ainda recheados aí de denúncias de corrupção. Não fez na segurança pública, o piauiense hoje não se sente seguro, estão aí as facções tomando conta das cidades e a população insegura. Não fez na infraestrutura, estão aí as nossas estradas esburacadas. Então, será que quem passou 20 anos e não fez tem sequer o direito de prometer? Eu entendo que não. E esse modelo tem um representante, que é o candidato do governo, Rafael. E o candidato da esperança, do futuro, é o candidato Silvio Mendes. Uma mudança com responsabilidade, uma mudança com segurança. Por quê? Porque ele já teve a oportunidade de fazer em Teresina e fez. Fez muito bem feito e, por isso, teve a aprovação de 92% da população teresinense. Agora, o grupo que o senhor representa, ele já teve, em algumas oportunidades, a chance de enfrentar o grupo político do governo. E, nas vezes que isso aconteceu, nesses 20 anos, o grupo que o senhor fez parte perdeu. Perdeu com o próprio Silvio Mendes, o senhor disputou, depois no apoio a Zé Filho. O que o senhor acredita que, dessa vez, vai fazer com que a população aposte nesse grupo para o governo do Estado? Primeiro, e mais importante de tudo, esse sentimento e desejo de mudança. De que, assim, você percebe, quando você conversa com as pessoas, a pessoa basta, chega. A gente não aguenta mais isso. Está com 20 anos e a gente não sai do canto. As coisas só pioram. Então, o sentimento popular, em primeiro lugar. Segundo, hoje nós temos uma estrutura política que a oposição jamais teve. Nós temos hoje o apoio de 110 prefeitos no interior do Estado. E isso tem um peso político muito grande. E aonde nós não temos o apoio do prefeito, que é a maior liderança política, em tese, nós temos uma força de oposição expressiva naquele município. Isso nunca aconteceu. Por isso é que essa eleição vai dar a vitória para a oposição. Nós vamos ganhar no interior e vamos ganhar aqui em Terezina. Na eleição passada, o governador Welton, que foi eleito no primeiro turno, ele tinha apoio de 210 prefeitos. 210. E aonde ele tinha o prefeito, ele ainda tinha a oposição e, às vezes, o outro lado. Então, a eleição passada não tem nada a ver com essa. Mesmo com tudo isso, ele só ganhou com 54%. Então, essa eleição é uma eleição completamente diferente pelo sentimento de mudança, o desejo da população de mudar e pela estrutura política, pelo apoio político que a candidatura da oposição foi capaz de aglutinar em torno de si, que hoje é representada pelo doutor Silvio Mendes, pela deputada Iracema e pelo Joel Rodrigo. E eu não tenho dúvida nenhuma dessa vitória. Essa aliança pode buscar lideranças de partidos que estão aí ou sem candidato majoritário, ou, de certo modo, gravitando nesse campo mais de centro, centro-direita, como o Patriota, aliás, como o Patriota já aconteceu hoje, mas como o PL, os republicanos e até o PSC. Eu não entendi a pergunta. E apoio, possível apoio no primeiro turno? Bem, enquanto se tiver candidatura, as candidaturas majoritárias postas, nós temos que respeitar, são candidatos que têm um partido que articularam uma candidatura. Então, existem apoios isolados, de simpatizantes, mas nós respeitamos. Seria até uma deselegância nossa pleitear isso, a não ser através de uma manifestação espontânea de algum desses partidos. O fato é que nós vamos atrás e queremos o apoio de cada um dos piauienses, dos homens e das mulheres de bem desse Estado, que querem e desejam a mudança, uma mudança de gestão, uma mudança de postura política, uma mudança do cuidar e do olhar, sobretudo com as pessoas que mais precisam aqui no nosso Estado. E aqui na capital, na Câmara de Terezinha, vocês acreditam que ainda é possível virar essa vantagem que Rafael tem na Câmara com relação ao número de vereadores que dão apoio a ele? Olha, eu entendo que essas questões de manifestações dos vereadores aqui em Terezinha, elas têm um peso hoje, já faltando poucos dias para as eleições, um peso muito limitado, porque as pessoas vão, você vê pelas próprias pesquisas, o número de indecisos reduz bastante. Então, a população já formou a sua opinião. E os poucos que estão vão levar em consideração outras questões, as propostas dos candidatos, dos debates. Então, eu não acredito mais em muita movimentação aqui no campo político em relação à Câmara de Vereadores. Nós apostamos, sim, no voto livre e espontâneo na manifestação do povo terezinense e do povo piauiense. Você já falou aí sobre militância na rua, peso das lideranças, e agora, olhando para esses próximos dias, os últimos dias, até sábado, que é o dia propriamente de campanha. Qual é a orientação dada à militância? Qual é a orientação passada por doutor Silvio ou pelos seus coordenadores de campanha a esse grupo que está no entorno do candidato ao governador? A mensagem é levar a nossa mensagem para os quatro cantos do Estado. É buscar a cada um dos piauienses, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada um que ainda não decidiu o seu voto. E até aqueles que, eventualmente, já decidiram para o outro lado e que possam mudar a sua opinião. Levar a mensagem de vamos comparar. Nós temos dois modelos, nós temos dois candidatos que representam coisas completamente distintas. Nós temos um candidato que está aí há 20 anos, há 20 anos, e que não fez. E nós temos um que representa a mudança e que fez. Que quando administrou Terezinha, Terezinha administrou com seriedade, administrou com honestidade, administrou com muitas realizações, administrou olhando para as pessoas que mais precisam, administrou olhando para os jovens, apostando na educação, apostando no futuro, apostando na melhoria das condições de vida da nossa população, que é o Silvio Mendes. E ele vai levar esse modelo, essa forma de fazer política, essa forma de administrar para todo o Estado do Piauí. Então, vamos levar essa mudança, essa mensagem de mudança para todos os piauienses, para a gente efetivamente promovê-la no dia 2 de outubro com a eleição de Silvio e Joel Rodrigues. Quero agradecer. Muito obrigado, Luciano Nunes, coordenador de campanha de Silvio Mendes. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu é que agradeço. Sempre a disposição. Vamos falar mais sobre a agenda de candidatos. O candidato Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, fez uma projeção de votos a partir do número de aliados e já faz, de maneira otimista, Lídia, uma previsão em relação à performance do grupo no primeiro turno. Agora, a estratégia do grupo governista é a campanha, né? Primeiro turno aqui no Piauí, com Rafael Fonteles, e primeiro turno no cenário nacional, com uma possível eleição do ex-presidente Lula. Eles fazem as contas, Joelson e Rafael, vai até o último dia da campanha, apostando nas atividades de corpo a corpo. Vamos acompanhar. Há seis dias da eleição, o candidato Rafael Fonteles fez caminhada no bairro Monte Castelo, Zona Sul de Terezina. Acompanhado de Wellington Dias e do senador Marcelo Castro, o candidato destaca a animação da militância na reta final. O mais importante é o contato com o povo. E a militância nos ajuda a chegar em cada casa, em cada comércio, em cada comunidade, sendo bem recebidos, porque os militantes, os líderes comunitários, fazem esse elo de ligação do candidato, no caso eu, com a população. E isso é que nos anima. Porque quando a gente faz uma carreata, uma caminhada, a gente sai conversando com cada pessoa, ouvindo as reivindicações, ouvindo o apoio, pegando na mão, abraçando, e realmente sentindo essa energia positiva que o povo quer Lula, Wellington e Rafael. O candidato ao Senado, Wellington Dias, afirma que o respeito e a união do time do povo fez a diferença na campanha. Eu percebo que é literalmente o povo quem tomou de conta da campanha. Nos 224 municípios, hoje ninguém sabe mais onde é que estão os coordenadores da campanha. Porque cada vez mais, cada casa, cada liderança, cada comércio, cada líder social, pessoas que a gente nem pôde dar um abraço, estão aí na linha de frente da campanha. Aqui eu sou do Lula, aqui eu sou do Rafael, do Eto, sou do time do povo. O senador Marcelo Castro apresenta a projeção de votos do candidato governista, do interior e na capital. Minha previsão é que o Rafael chega na véspera da eleição, com 10 pontos à frente do Silvio Mendes, quando abrir as urnas vai dar mais de 10 pontos e ele vai ganhar por mais de 200 mil votos. O Wellington Dias é mais otimista, me corrige sempre, diz, não, vai ser mais de 300. O Chico Lucas diz que vão ser mais de 400. Mas como eu sou conservador e tenho 40 anos que nunca errei uma previsão, eu estou sendo bem comedido para não errar mais essa e continuar dizendo, olha, eu nunca errei uma previsão no Piauí. Eu sempre fui um analista das pesquisas do MDB desde os primórdios, desde o início, e nunca errei uma previsão. Otimista, Rafael acredita em vitória no primeiro turno, para ele e para o ex-presidente Lula. A primeira vez que Lula vai vencer no primeiro turno, tudo indica, ele ganhou, está ganhando pontos nessa reta final, o que indica a tendência final de decisão do eleitorado brasileiro. E aqui no Piauí, eu costumo dizer sempre, eu sou um aluno aplicado, modéstia à parte, e o Wellington é um grande professor. E o Wellington só ganhou no primeiro turno. Então aqui vai dar primeiro turno de novo, se Deus quiser. O candidato afirma que não surtiu efeito para a oposição o uso da imagem do ex-presidente Lula no programa eleitoral do adversário Silvio Mendes. O povo não é bobo, o povo não é besta, o povo sabe exatamente que diferenciar os dois times. O time do Lula, que nos apoia, Rafael aqui, é o mesmo número, 13 lá e 13 aqui. E o próprio Bolsonaro declarou na própria live semanal dele, que apoia Silvio e Joel. Então o povo não é besta, hoje todo mundo tem acesso às redes sociais. Então achar que vai enganar o povo no programa eleitoral é achar que o povo é bobo. Aí, Lídia, de fato, uma análise bem positiva de Rafael, inclusive comparando a performance ou projetando a performance dele a partir da que observou nas eleições de Wellington Dias. Fazendo a brincadeira de que é um bom aluno. É, ele coloca, se coloca, né, Joelso, nessa posição de ser discípulo de Wellington Dias e também do ex-presidente Lula, né, nessa projeção de que seria, pode ser a primeira vitória de Lula em um primeiro turno. Então, o Partido dos Trabalhadores e todas essas legendas que estão nessa frente que foi montada por Lula nesses dias finais intensificam essa campanha, até aquela campanha do Virô, até artistas, né, nacionalmente, estão intensificando essa campanha no sentido de definir a eleição no primeiro turno. Aqui no Estado não é diferente, Rafael Fonteles com o seu grupo de partidos aliados intensifica as atividades desses últimos dias. Ontem ele teve aquele evento aqui na capital reunindo os 20 vereadores aliados. O foco é, como eles falam, ele vai colocar pressão, né, pegou pressão a campanha é isso que eles têm colocado nos últimos dias no sentido de intensificar cada vez mais a campanha aqui em Teresina com esse objetivo de conseguir vencer Silvio Mendes aqui na capital também no interior. E a gente viu aí as projeções, Elivaldo, do senador Marcelo Castro, né, ele disse que faz contas aí desde os primórdios do MDB, né, coloca aí uma projeção de diferença, né, de 200 mil votos colocando ali como cauteloso, né, mas apostando nessa possível vitória em primeiro turno. É, ficou gravado aí, né, vamos ver, né, vamos aguardar, né, ficou gravadinho aí, vamos ver se domingo à noite essa previsão se confirma. O fato é que os dois lados, Joelson e Lídia, fazem projeções otimistas. Nós chegamos no final da campanha em que nós temos uma disputa bastante acirrada, muito apertada, eu diria até que tanto na capital como também no interior são duas estruturas muito ali parelhas que estão disputando o voto dos piaugenses. Então, eles chegam muito juntos na reta final da campanha. Você vai para um lado e diz que ganhou no primeiro turno, vai para o outro e diz que ganhou no primeiro turno. Eu estou para fazer, seguir o jornalista e amigo Zózio Botavares, o imortal Zózio Botavares, e o seguinte, está espalhando nas redes sociais, olha, pelos levantamentos nós teremos não um, mas dois governadores eleitos no primeiro turno. Agora, uma coisa que tem crescido, a Lídia falou aqui rapidamente sobre isso, essa questão do discurso do voto útil, inclusive isso gerou uma especulação sobre a desistência de candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, ele já tratou de negar isso, Lídia, mas o ex-governador Wellington Dias, candidato ao Senado, falou sobre o tema. É, o Wellington Dias é um dos coordenadores da campanha de Lula e ontem, no seu discurso, Ciro Gomes fez duras críticas a uma possível trama que estaria sendo articulada pela coordenação da campanha de Lula na tentativa de forçá-lo a desistir da sua candidatura. Hoje, o Wellington Dias falou sobre esse discurso, essa declaração de Ciro Gomes que já foi aliado do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver. continuar nos lembrando daquele Ciro que a gente conheceu. Alguma metamorfose aconteceu porque eu sou amigo do Ciro Gomes, convivi com ele, vejo nele uma pessoa preparada, com muitos valores e, de verdade, não estou reconhecendo nos rumos que ele tem adotado. Não consigo imaginar, tá certo? Por mais crítica que ele possa ter aos governos do Partido dos Trabalhadores e outros também têm. Veja a posição do Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Com quem mais disputamos eleições, onde o Ciro também era parte, hoje declarando apoio ao campo democrático. Nós estamos falando disso, a eleição não é entre pessoas, entre Lula, Bolsonaro, Ciro, a eleição é qual é um projeto de país. Mas eu quero continuar com a boa memória que eu tenho desse grande líder que convivir com ele, Ciro Gomes. Espero que ele tenha, a partir do resultado da eleição, uma reflexão. As pessoas às vezes erram, às vezes acertam, mas temos que aprender, aprender com os acertos e aprender com os erros. Já que falamos em discipulado, Lídia, agora há pouco, o Wellington foi totalmente discípulo de Lula, não agrediu o Ciro Gomes, deu uma... É, mantendo o jeito de ser de Wellington, né, Joelson, a gente não vê o Wellington atacando, né, nenhum adversário, com nenhuma fala mais dura, mas essa declaração, nessa declaração dele, a gente vê, ele colocando aí como se Ciro Gomes tivesse se perdido no meio aí do caminho, né, na sua trajetória política, né, e colocando que não entende aí o que foi que aconteceu, né, com o Ciro, Ciro meio que se perdeu aí nessa sua caminhada, nessa sua trajetória política e colocando, né, que o PT esperava que Ciro fizesse parte dessa frente de partidos que foi construída, né, mas colocando que o partido respeita essa posição do candidato do PDT, mas que, segundo esse discurso que o PT está usando, Joelson, até mesmo nesse processo, né, de tentar atrair lideranças, de levar alguns candidatos a desistirem das suas candidaturas, é que seria, não essa eleição, né, de Lula contra Bolsonaro, mas seria, é uma eleição de ideias, de campos, né, então o campo da esquerda deveria se unir contra o Bolsonaro, então eles colocam aí Ciro meio como um vilão, já que sendo do PDT, ele não aderiu a esse campo que foi formado. E, Elivaldo Barbosa, eu me recordo de uma vez que você foi fazer uma reportagem no Palácio de Karnak e encontrou Ciro Gomes ali pelos corredores, dada a proximidade, né, que ele tinha com o próprio governador Welsman. Superacessível, nesse tempo aí, ele dirigia aquela companhia ferroviária, CSN, né, e ele fazia o trabalho exatamente de acompanhamento desse projeto e até mesmo da monitoramento do trecho piauiense da transnordestina, da ferrovia transnordestina. E lá, a lei já estava lá disponível ali, esperando ali a audiência com o governador, aí o Sinegreti, rapaz, isso aí é o Ciro Gomes, eu olhei direito, rapaz, não é que é mesmo? Ministro, vamos fazer uma entrevista, deu entrevista, demorou muito, tem muito simpático e tal e tudo, realmente ele sai um pouco do tom na relação histórica que tem com os petistas, mas vamos aguardar o desdobramento desse posicionamento que ele mantém. Ciro Gomes mantém a candidatura, ele é totalmente arrediu a tese do chamado voto útil pro Lula e mantém mesmo até contra uma tendência muito forte do partido ao qual ele é atualmente filiado, no caso, o PDT. Então, mantém essa distância muito grande que fica até no eventual segundo turno difícil um possível diálogo com este segmento da política brasileira que apoia o palanque do petista Lula. Bom, vamos falar agora da agenda de Lourdes Melo, ela que falou a respeito da festa que pretende fazer caso haja uma eleição de Lula, é isso mesmo? É, Lourdes Melo está enfrentando dificuldades na justiça eleitoral, mas ela planeja uma festa, Joelson, já de uma possível vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno, o partido PCO organiza o que ela chama de carnaval do Lula, mas do outro lado ela enfrenta dificuldades na justiça, já que o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a candidatura de Lourdes Melo e ela vai aí recorrer dessa decisão. vamos acompanhar. A candidata Lourdes Melo fez campanha na zona sul de Teresina. Ela optou pelo corpo a corpo com o eleitor na praça do Parque Piauí e lembrou do movimento contra a derrubada das árvores no local. Nós passamos nove meses acampadas aqui porque o prefeito de Teresina na época ele queria cortar 200 árvores existentes aqui na praça para construir uma parada final de ônibus. Vencemos a luta e o prefeito resolveu construir lá do outro lado a parada final do ônibus. A candidata apresenta a proposta do PCO para a defesa do meio ambiente. Quem degrada a natureza não são os trabalhadores. Os trabalhadores preservam e muitos têm uma demagogia ah, vamos defender o meio ambiente. Defendemos sim. Mas quem degrada são os latifundiários com as derrubadas com as queimadas e com as plantações também que não permite que degrada ao meio ambiente e também os empresários. Lourdes Melo prepara a festa para comemorar a possível vitória do ex-presidente Lula na disputa pela presidência da república. Domingo nós teremos um grande carnaval. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa expectativa com a vitória do Lula no primeiro turno. É uma festa que a gente espera que está sendo mobilizado o Brasil inteiro. Nós vamos fazer o carnaval do Lula no dia primeiro. Lula vai ser o candidato eleito no primeiro turno. A candidata faz críticas à eleição e ao Tribunal Regional Eleitoral. Nesse período faltando seis dias para o dia da eleição nós cumprimos todas as exigências de elegibilidade do TRE. Também nós atendemos todas as diligências tempestivamente também exigidas pelo TRE. Continuamos candidatas e candidatos juntamente com os companheiros. Continuamos lutando por um Brasil para os trabalhadores. Os poderosos querem nos calar mas não conseguirão. Nós somos candidatas o nosso partido que é o PCO está recorrendo da decisão ontem do TRE que impugnou e deferiu as nossas candidaturas mas nós vamos recorrer até a última instância portanto a população podem votar votar que nós somos candidatos e vamos continuar sendo candidatos. Candidata Lourdes Melo vamos à agenda dos demais candidatos ao governo do Piauí. O candidato Geraldo Carvalho do PSTU às quatro da manhã participou de campanha em frente à garagem de ônibus no bairro Vermelha e às sete horas fez panfletagem perto do IFP Sul no bairro São Pedro. Às sete da noite tem reunião no bairro Água Mineral. A candidata Ravena Castro do PMN pela manhã reunião com a administrativa com a diretoria do PMN à tarde participa de gravação de vídeos para os últimos dias de campanha e à noite tem reunião com deputado estadual deputados estaduais e federais com os candidatos a deputados estaduais e federais. A candidata Madalena Nunes do PSOL às dez e meia participa de debate a candidata Jesse Lima também tem agenda de debate às dez e meia da noite candidata pelo PSC e é isto candidatos ao governo do estado do Piauí os demais inclusive participaram com a gente hoje aqui do nosso jornal do Piauí.